A teoria quântica, o melhor nome seria uma teoria quântica da matéria. É uma teoria física nascida no começo do século XX, baseada na experiência, em que se investigou que o átomo, o mundo microscópico, que compõe os objetos naturais, compõe a natureza, esse mundo microscópico não se comporta como se imaginava na mecânica do Newton, lá de 1650, que o mundo era uma descrição espaço-temporal do mundo. O Isaac Newton se referia ao mundo como aquilo que ele chamava o sensorium dei, os órgãos dos sentidos do Deus. Em latim, físico gosta de latim, o sensorium dei. O que era o sensorium dei? Era um referencial fora do fenômeno, que os fenômenos ocorrem dentro deste referencial. Então, dizer que algo é, você vê que em inglês, por exemplo, o verbo to be, é ser e estar. Eu sou porque eu estou em um lugar, no espaço, em um instante de tempo. Essa descrição, o espaço-temporal, essa descrição desapareceu em 1920. Você não pode, você não consegue estudar os fenômenos atômicos, a computação não existiria, a eletricidade não existiria, se você quisesse tratar o elétron como uma partícula que está em um ponto do espaço, em um instante de tempo. Essa descrição não é mais a descrição física do mundo. Você precisa tratar, a descrição é de estados das coisas. Tome, por exemplo, o conceito de temperatura. Qual temperatura um corpo tem? Um corpo tem uma determinada temperatura. A temperatura não está em um lugar do espaço em um instante de tempo. A temperatura é o estado de uma... Por exemplo, se a sua menina tem febre, você vai lá e mede, a menina tem... O estado é o estado febril. Esta variável temperatura não se refere a uma posição no espaço em um instante de tempo. Então, esta é a física do século XX. A ciência do século XX trouxe isso. A mecânica quântica é a teoria física que levou às consequências experimentais, essa visão fora da visão espaço-temporal. E é a teoria que revolucionou o mundo. E é super complicado também. É. Ela é... Ela depende de você estudar. Por quê? Porque ela não tem a ver com fenômenos sensíveis. Pois é, é mais difícil, né? É, é, eu tenho menos acesso. Eu preciso de instrumentos para acessar o mundo atômico. Isso aqui, esse microfone, eu pego e levo para lá e para cá. Um átomo, você não pega e leva para lá e para cá. Você precisa de aparelhos. Então, ela não faz parte do senso comum. Comum no sentido de que eu convivo com isso. Ela é uma teoria atômica da matéria, em outra escala. Agora, ela se mostrou uma teoria muito consistente, muito capaz de explicar os fenômenos e de gerar tecnologia. A desgraça nossa, se pode falar outro nome feio aqui no seu aparelho, é que, infelizmente, você tem toda uma formação escolar que não se ensina princípios de física moderna. Você fica ensinando para o sujeito como é que ele calcula o móvel, o móvel está aqui, depois quando ele vai estar lá, não sei o quê. Você fica ensinando a física newtoniana como se fosse a única física. Nós não tivemos uma modificação no ensino. Países que têm preocupação com o ensino, países que validam a educação, que têm na educação uma coisa importante, já fizeram essa reforma curricular. Há um mês atrás, eu estava na Noruega e entrei numa escola, por exemplo. Perguntei onde é que tem uma escola aqui. Até tem uma escola ali. Fui lá, fui lá conversar com o diretor. Fui lá e perguntei ao diretor, me diga uma coisa. Eu sou assim, 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 sou fulano, sou filho do Paulo, sou pai do Paulo Munoz. Eu queria... É zoeiro. Você já entendeu de onde vem a zoeira, né? Eu queria que... Eu queria ver o currículo de física e matemática. O senhor pode me mostrar? Aí ele me mostrou o currículo. Ele ensina o física moderna no colegial. Agora, no Brasil, nós não temos isso. Agora, aí é fácil culpar. O governo não fez a reforma. Experimenta dar uma aula de física no teu blog ou na televisão, você vai ver quem vai assistir. O telecurso de segundo grau, que foi uma iniciativa interessante dos anos 80, 70, não é? Tentava dar aula de física. Qual era a audiência daquilo? As pessoas valorizam? Era domingo de madrugada, né, pai? Pois é, era domingo de madrugada. Agora, se você entrar no domingo de madrugada, você liga a televisão no domingo de madrugada para você ver o que está passando. E as pessoas assistem. E as pessoas assistem indecências e dão dinheiro para aquelas indecências. Se é possível dizer aqui. Eu não estou dizendo quais indecências. Mas aquilo teria que ser proibido. E isto é... As pessoas dão dinheiro, inclusive, para aquela indecência. Dê uma aula de física no horário nobre para você ver quem assiste. Então, também, a nossa população não valoriza aquela coisa, não é? E aí surgem os picaretas da hora que vão... Daqui a pouco...